Fala, Monster Guerreiro! Fala, Monster Guerreira! Tudo bem com vocês? Eu sou Raquel, sou professora aqui no Monster Concurso. Vim hoje com a matéria de Biologia pra gente poder se preparar, preparar-nos juntos. Olha que legal, né? Unidos vicereiros. Vamos nos preparar juntos para a prova do CFO aqui de Minas Gerais, dos Bombeiros, né? O curso de formação de oficiais. Temos aí um edital quentinho, as inscrições estão abertas. Não vai cochilar no ponto, né? Faz já de uma vez sua inscrição, não deixa pra última hora, não. Você viu lá o valor do salário? Muito bom! Que salário bonito, hein? Que maravilha! Você que tá se preparando, a gente tem aí bastante tempo pra estudar até o dia da prova. Dá pra ver bastante conteúdo. Se inscreva aqui no canal, não dá esse vacilo. Gente, ó, a gente vem aqui com todo carinho no mundo, trazendo os assuntos mais importantes pra você, né? Você se inscreve, coloca o sininho de notificação, que aí você vai acompanhar cada aula que é postada aqui e cada aula que você assiste pode ser uma questão que você vai acertar. Isso é muito bom, não é? Totalmente de graça. E lá no Monsterflix também é uma outra plataforma que nós temos de conteúdo 0800 pra você. Lá também tem muita aula bacana de graça. Agora, né, se você já tá focado, se você já tá se preparando aí 100% e quer todo o conteúdo pra você se organizar com todas as aulas completas, né? Com tudo que você precisa, com todos os exercícios. Aqui a gente traz um gostinho pra você. Mas lá no curso você tem tudo completo pra você. Aí você vai lá no Monsterconcursos e acessa lá, né? Siga a gente também no Instagram, arroba Monsterconcursos. O meu Instagram, né? O meu Instagram é prof. underline Raquel Costa. Eu respondo, tá? Eu até porque tem, né? Eu respondo. Dá pra você mandar. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Pode mandar a pergunta lá, tá bom? Eu sempre respondo. Nós temos, então, hoje uma aula sobre conceitos evolutivos, né? Conceitos evolutivos. Nós vamos, na ordem que tá lá no edital, vamos falar, então, sobre conceitos evolutivos. A evolução, a teoria da evolução, ela vem falar das adaptações que os seres vivos tiveram ao longo do tempo. Basicamente é isso. São as adaptações, né? A gente entender os processos adaptativos que ocorreram, o que nós temos, então, de diferença, que pode cair na prova, apesar que o edital não deu muita ênfase. Mas a gente tem que saber os conceitos lá de Larmac e Darwin, né? Foram os pioneiros, foram só eles que pensaram em teorias evolutivas? Não! Foram muitas outras pessoas. Não foram somente eles, mas eles tiveram uma grande contribuição e também eles escreveram teses sobre isso, né? Eles foram aqueles que foram lá registrar os seus pensamentos. Então, a gente teve Lamarck, né? Lamarck versus Darwin. Quem que Lamarck, nesses cientistas, né? O que que Lamarck, ele dizia? Ele tinha duas leis. A lei do uso e desuso. Até que hoje, a gente tem uns pensamentos bem próximos de Lamarck, que faz até um pouquinho de sentido, mas não exatamente do jeito que ele propunha naquela época. Ele dizia que uma girafa, ela só vai ter aquele pescoço dela longo porque ela foi se alimentar da árvore alta. Então, quanto mais ela se alimentava da árvore alta, mais longo o seu pescoço ficava. Então, a lei do uso e desuso dele. Não necessariamente é assim que funciona, mas sim, por falta de usar uma certa estrutura ao longo do tempo, o meu corpo pode poupar energia e parar de produzi-lo, né? Pode acontecer sim, está acontecendo nosso apêndice, nosso denticiso, tem pessoas que nascem em ciso, tem gente que nasce em apêndice, outras estruturas, exemplos, mas existem inúmeras outras estruturas. Então, sim, pode vir a acontecer, tá? Mas não do jeito que Lamarck, ou de que Lamarck errou, ele meio que induziu que isso fosse uma forma instantânea, não é instantâneo, né? Isso não é assim, instantâneo. Então, ele errou nesse ponto, ok? Então, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Como assim caracteres adquiridos? Porque naquela época, o pessoal ainda não sabia que existia DNA, não sabia que existia genes. Isso foi um pouquinho depois, principalmente com Mendel. Mendel também não sabia que existia DNA, ele também não sabia que existia genes. Foi depois, um pouquinho depois, né? Que veio a descoberta do nosso material genético. Mas eles sabiam, mesmo que de forma empírica, eles sabiam que existia algo dentro de nós que era passado de geração para geração. E ele chamou isso de caráteres adquiridos, que equivale a genes, né? Então, genes, eu tinha uma informação e essa informação era passada de antes. Darwin também falava que as informações tinham que ser passadas de antes, né? Mas aí Darwin vem dizer outra coisa. Darwin, ele fez as suas viagens e ele fez as suas descobertas. Ele descobriu várias coisas, tá? E aí, ele foi escrever o livro, Origem das Espécies. Ficou muito famoso e ele também foi muito atacado. Mas dentro da comunidade científica da época, ele era muito considerado, né? Ele teve, sim, grandes avanços. Deu grandes avanços dentro dessa área. E aí, Darwin, ele vem dizer o seguinte. Sobrevive o mais adaptado. Isso é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Então, aqui, o que Darwin vem dizer? Que é o quê? O princípio da seleção natural. Aí já entra dentro, né? Do que o edital colocou lá especificado. Colocou seleção natural. O que é a seleção natural? Então, Darwin, ele vem dizer da seleção natural o seguinte. Presta muita atenção. Pra você, porque essa parte confunde às vezes. Então, presta muita atenção. O ambiente, ele não vai moldar o animal ou a planta ou qualquer outro ser vivo. Não é o ambiente que vai moldar. Isso é uma consequência daquela dificuldade do ambiente. O animal, eu tenho um ambiente desfavorável. O ambiente está desfavorável. e eu tenho uma população. Aqueles indivíduos que têm uma característica favorável àquele ambiente, vai sobreviver. Se ele vai sobreviver, então, se ele tem uma característica que está deixando ele sobressair, ele vai conseguir se alimentar, ele vai conseguir sobreviver, se proteger, se esconder, ou predar, se ele for um predador. Ele vai conseguir se reproduzir. Ele vai ter, ele vai conseguir, então, sobressair. porque ele tem aquela característica favorável. Consequência, os seus descendentes vão receber aquele gene e vai ter aquela característica favorável. E essa característica vai o quê? Estão aumentando na população. Porque quem não tem essa característica vai morrer. Ou não vai conseguir se esconder, ou não vai conseguir caçar, ou não vai conseguir reproduzir, e vai morrer. E aquela característica que não é favorável vai acabar sumindo na população. Então, toma muito cuidado. O meio, ele não vai forçar diretamente. É a consequência. Então, diretamente, eu tenho um indivíduo que ele já tem a característica que vai deixá-lo sobreviver. Foi por acaso. Ele tem aquela característica ali por acaso e ele conseguiu sobreviver. E aí, ele teve descendentes e passou adiante. É assim a teoria da seleção natural. É assim que Darwin propunha. Ok? Então, cuidado, porque essa parte de evolução é muita interpretação. As questões, basicamente, são de interpretação. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não errar as questões porque são de interpretação. Ok? Então, a gente tem seleção natural. Está falando, que sobrevive mais adaptado. Então, o indivíduo, ele vai se adaptar ao meio e vai sobreviver. Então, o meio ambiente está tendo uma condição desfavorável. Ele vai se adaptar e vai sobreviver e vai conseguir se reproduzir. Vai criar descendentes com aquele gênesis e vai passar adiante. É assim que funciona. Então, aqui a gente já matou o conceito de seleção natural. Ok? Então, de onde vem essas características adquiridas? Tá? De onde vem as características adquiridas? de onde vem as características adquiridas? são duas fontes para eu ter fatores, genes, para ter mutações, que é mutações, mutações, e cross-singer over. Não confunda com cross-over. Cross-over é quando eu tenho uma junção de duas séries. Tenho lá Supergirl dentro de Flash e aí mistura Supergirl com Flash. Isso é cross-over. Isso acontece o quê? Nos filmes, nos seriados, nos quadrinhos. cross-singer over é um evento que ocorre na meiose, também chamado de permutação. Vou explicar. Primeiro, vou explicar a mutação. Então, como ocorrem genes novos? Como vai ocorrer genes novos? Características novas em uma população? Lembrando, quando eu falo população, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, indivíduos de uma mesma espécie. Como que surge uma característica nova dentro de uma população? Só tem duas vias. Ou foi por mutação ou crossing over ou permutação, que nomes são sinônimos. Mesma coisa, crossing over é igual permutação, são sinônimos. As mutações, primeiro vamos falar das mutações. o que são mutações? Nós temos, então, todos os seres vivos possuem DNA. Os vírus, que também são sujeitos a mutações, possuem DNA ou RNA. Então, esse conceito eu vou explicar em DNA, mas também vale com a replicação do RNA. Para reproduzir, para uma célula se reproduzir, seja por mitose, seja por meiose, o que eu tenho que fazer com o DNA? Eu não tenho que copiar o DNA? Não tenho que copiar? Não vou fazer uma cópia desse DNA? Esse DNA, ele é formado por bases nitrogenadas, não é? Então, se eu abrir aqui, eu vou ter adenina ligada com timina, eu vou ter guanina ligada com citosina, timina ligada com adenina, citosina ligada com guanina e por aí vai. Então, os genes, né, os genes, eles são formados por trincas de bases nitrogenadas. Então, um gene, vai depender do tamanho do gene, ele é formado por códons. ok? Os códons, por sua vez, são formados por três bases nitrogenadas. Então, essa informação pode ser, ó, gene é formado por códons que é formados por três bases nitrogenadas, que pode ser AUG, como, por exemplo, o códon, aqui na verdade é de um RNA, né, AUG, o uracila é de RNA. O códon aqui vai trazer a metionina, AUG, metionina, vai trazer o aminoácido e a metionina para produzir proteína, né? Então, o gene, ele é formado por vários códons e os códons, por sua vez, vai ser formado por três bases nitrogenadas. Então, a mutação é quando eu altero uma base nitrogenada, né, vai mutar, vai mudar essa base nitrogenada. E aí, pode ser por substituição, substituição, né, eu vou pegar, vou substituir, vou trocar. Se aqui era adenina, né, eu posso trocar, aqui, eu posso fazer uma troca, é, deve adenina para cá, etimina para cá, por exemplo, aí na hora que vai copiar, vai copiar tudo errado. Pode ser por deleção, aí vai sumir, vai tirar um, um, né, um pedacinho do material genético. Ou pode ser por adição, aí traz mais nucleotídeos, aí vai ficar aqui, ó, mais nucleotídeos, adição. Então, pode ser por essas três formas, uma mutação, pode acontecer por três formas, substituição, deleção ou adição. Assim, eu vou mudar a receita, né, então eu vou mudar aquele gene, aquele gene fazia uma proteína A, agora vai fazer a proteína B, porque eu mudei a receita, por exemplo, o bolo, a gente não tem os ingredientes para produzir um bolo de laranja, se eu tirar a laranja e colocar morango, aí vai ser um bolo de morango, é um bolo, igual, mas diferente. Assim funciona o nosso DNA. Se eu troco alguns genes, eu vou fazer uma proteína nova. E assim como o bolo de morango tem um gosto diferente, né, para quem não gosta de bolo de laranja e gosta de bolo de morango e vai causar uma felicidade a mais em quem gosta de bolo de morango. Assim, a minha proteína nova que eu estou fazendo, por exemplo, pode dar uma característica nova. Tá? Então, as mutações, elas podem ser boas ou podem ser ruins. As mutações, elas ocorrem ao acaso. Vou até escrever aqui, ó. As mutações ocorrem ao acaso. Podem ser boas, porque podem ser positivas negativas. negativas. Então, se a mutação trouxe uma característica a... A gente está falando de uma população de insetos verdes. Esses insetos, eles moram em uma planta específica que ela é toda verde. Então, os insetos ficam camuflados camuflados na planta. Aí, veio uma mutação e aí, atrapalhou a produção desse pigmento verde, começou a fazer um pigmento marrom. Aí, eu tenho, então, esses insetos que não vão nascer marrom, ó, que não vão nascer verde, mas vão nascer marrom. Vai facilitar que os pássaros vejam ele, eles vão ser predados. Então, eu tenho uma mutação ruim, tá facilitando que os pássaros vejam ele e eles vão ser predados. E aí, então, o que vai acontecer? Essa cor marrom vai acabar que vai sumir, porque eles vão ser predados, 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 vai sobreviver mais verdes e esses verdes é que vão ter mais descendentes. Então, o marrom vai ir diminuindo a proporção de marrons. Ok? Então, existem as mutações que são negativas. E aí, nós temos as mutações que são positivas. Então, vamos imaginar o contrário. Tá na seca, tá tudo seco, as plantas estão cor de palha. Aí, a gente tem insetos verdes e alguns... Aí, né? Não, desculpa, um boleiro aqui no exemplo. Aí, eu tenho uma vegetação cor de palha e eu tenho insetos cor de palha, porque tá seco, né? Época de estiagem. Aí, começa a chover e começa a ficar tudo verdinho. Os insetos cor de palha vão começar a ser vistos e aí surgiu mutação para mudar essa coloração e aí começou a formar pigmentos verdes. Então, aí eu tenho uma parte positiva, porque aqueles que vão acompanhar a cor da vegetação vão se proteger, não vai ser tão predados assim. Entende? Então, as mutações elas ocorrem por acaso, ao acaso. E aí, elas podem ser ruins ou não, podem ser boas. A tendência daquelas mutações, daquelas características ruins é sumir na população, porque se ela sumir, some, ela vai atrapalhar a população a comer, o indivíduo, né? Vai atrapalhar o indivíduo a comer, vai atrapalhar o indivíduo a se esconder, vai atrapalhar o indivíduo a se reproduzir. Então, vai sumindo, vai morrer, o indivíduo vai morrendo ou não consegue reproduzir e vai sumindo. Aí, as mutações que são boas, que estão características boas, vão cada vez aumentando na população. Cada vez aumentar, cada vez que é reproduzido, tem a chance de ser passado adiante. Então, vai aumentando na população. Ok? Esse conceito também vai para a RNA. No caso dos vírus, né? Que é a informação genética deles, no caso dos seres vivos, a informação genética está no DNA. O nosso RNA serve para trabalhar. No caso dos vírus, eles podem ser DNA ou RNA. E aqueles vírus de RNA estão mais suscetíveis à mutação do que os vírus de DNA. Tá? Crossing over, também chamado de permutação. Nós temos dois tipos de divisão celular. Então, uma célula para ela crescer, né? De duas, de uma célula 2N formar duas células iguais, ela vai fazer mitose. Faz mitose. Agora, para a célula formar gametas, formar gameta, formar óvulo mais espermatozoide. Aí, ela pega uma célula 2N e forma quatro células N. Por que que eu tenho que reduzir o material genético? Muito simples. Se a fecundação, eu vou juntar um óvulo mais o espermatozoide, se eu coloco aqui 46 cromossomos e aqui 46 cromossomos, no final vai dar o que? Uma aberração. Não é porque eu não sei fazer a conta. Tô zoando. No final, vai dar uma aberração. Vai dar o que? 92 cromossomos. A gente não pode ter 92 cromossomos. Então, por que que a meiose existe? Para reduzir o material genético de 2N. Por que que forma quatro? Porque eu tenho a toda vez que a célula se divide, o material genético se duplica. Então, eu tinha a célula inicial que se duplicou. Então, ela pode formar quatro no final, né? Quatro haploides. Então, eu vou ter no final quatro óvulos, mas somente um é funcional. E vamos ter quatro espermatozoides de cada célula que foi iniciou a meiose. Porque na ejaculação a gente tem lá né, trilhões, trilhões de espermatozoides em cada ejaculação. Então, é um processo que ocorre muito. Existem uma atividade meiótica, né, aqui, meiose, então é uma atividade meiótica, mitótica, meiótica, meiose. Então, nos homens, a atividade meiótica, ela é muito intensa. Existe a produção, começa a, inicia-se na puberdade e dura a vida inteira. Já nas mulheres, é uma vez ao mês a liberação, então, de um óvulo. E o processo inicia-se no bebezinho e ele continua, ele continua, né, para, continua na puberdade e depois, mês a mês, vai liberando um óvulo apenas. E aí, são 23 cromossomos, então a meiose, ela funciona para reduzir. Dentro da meiose, tem essa fase, aí ela é dividida em meiose e meiose 2. Na meiose 2 não tem nada de diferente, não. Agora, na meiose 1, a gente tem dois eventos importantes. Um desses eventos, que é o crossing over, que é o quê? Eu tenho, então, o cromossomo, que antes, né, dela separar, ficar plóide. Nós temos lá o cromossomo que veio do meu pai e a partezinha que foi duplicada dele, lá na fase S. Do outro lado, eu tenho o cromossomo que veio da minha mãe. Então, nos meus óvulos. Como que os meus óvulos são produzidos? Lembrando que vem de uma célula diploide. Então, eu tenho aqui o material genético que veio do meu pai e o que foi duplicado na fase S. Então, esse aqui é igualzinho, né, que foi duplicado. Aqui o cromossomo que veio da minha mãe e o que foi duplicado na fase S. Né, toda célula aí duplica material genético pra entrar em visão celular, seja mitose, seja meose. Então, ó, eu tenho o que veio do meu pai e o seu partezinho duplicado, o que veio da minha mãe e o seu partezinho duplicado. Lá no paquíteno, na prófase 1, da meose 1, ocorre trocas desse material genético. Então, o gene, claro que é o mesmo gene, né, se é do cromo, se é o trecho lá do cromossomo 11, vai trocar com o trecho do cromossomo 11 que veio do meu pai, é o mesmo gene. Então, aqui, ó, vamos supor que é o gene da cor de olho. A minha mãe tem o olho azul, meu pai tem o olho verde. Então, esse gene aqui da minha mãe trocou com o do meu pai. E agora, esse cromossomo aqui que veio da minha mãe, ele é quase todo da minha mãe, e eu acho que é certo esse pedacinho que trocou a informação. Em vez de ser olho, é, eu esqueci o olho da minha mãe, olho azul, vai ser um olho verde. Entende? Então, o que é o crossingue ovo e a permitação? É troca de pedacinhos, troca de pedacinhos que vai acontecer de forma aleatória na meiose. Isso significa que cada espermatozoide, cada óvulo que é formado na meiose, é diferente. Isso significa que a gente pode ter 10 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, que nenhum vai ser 100% igual. nenhum irmão é 100% igual, exceto gêmeos, você até escreveu, exceto gêmeos univitelínicos, unínicos, porque eles vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. A única exceção são gêmeos univitelínicos. Fora gêmeos univitelínicos, não existe irmão 100% igual, porque cada gameta, cada espermatozoide, cada óvulo é diferente do outro. Então, cada vez que um homem ejacula, cada espermatozoide é um pouquinho diferente do outro. Não tem como ser igual por causa da permutação. Então, nós gêmeos univitelínicos, porque eles são formados a partir de um óvulo, de um espermatozoide só, e aí fecundou, começou a divisor celulares. Chega um certo momento que essas divisões celulares se separaram e aí formou dois bebezinhos. Então, veio de um mesmo óvulo, de um mesmo espermatozoide. Os gêmeos bivitelínicos, também chamados de fraternos, eles são equivalentes a irmãos normais, porque são dois óvulos, dois espermatozoides. Tá? Ok? Então, a crosseguê-over, a permutação, é um fator também muito importante para a formação de novas características, né? De novas características dentro da, dentro de uma população. São as fontes mais importantes. Sendo assim, então, veja bem, se eu tenho na minha população características novas, como que eu posso formar espécies novas? Aí, agora a gente entra na especiação, que é a formação de espécies novas. Como que ocorre a formação de espécies novas? Então, dois exemplos muito importantes dentro dessa formação de espécies novas. Como é que eu posso, como que pode acontecer essa formação de espécies novas? Uma formação que é muito importante, que é bastante prova, é a especiação alopátrica. Ela, geralmente, vai ocorrer com o isolamento geográfico. o isolamento geográfico pode ser, por exemplo, por um movimento de placas tectônicas que pode formar um quênio, separar uma população em duas, pode ser transposição de um rio, pode ser uma estrada, como a Transamazônica, uma estrada enorme, aí separa duas populações, pode ser construção de uma cidade, desmatamento, desmatou uma área e aí você perdeu o contato e separou duas populações, são vários exemplos. Então, eu tenho o isolamento geográfico e separei uma população, então, eu tinha uma população, lembrando que população é um conjunto de uma espécie, a mesma espécie, o indivíduo de uma mesma espécie, não confunda população com comunidade, comunidade eu tenho, comunidade é um conjunto de populações. Então, foi, formou aqui, sei lá, um quênio, abriu um quênio aqui, um espaço, o que vai acontecer? Não tem como essas espécies é que eu tenho a mesma espécie, não tem como, não tem contato, essa agora separou em duas populações da mesma espécie ainda, a mesma espécie, só que elas não estão tendo contato. Então, esse isolamento geográfico vai causar um isolamento reprodutivo por causa de distância. Esse isolamento reprodutivo pode sair por causa de distância, eu posso causar um isolamento reprodutivo, por causa da distância, posso causar um isolamento reprodutivo por causa de morfologia, então surgiu característica, aí já entra dentro da simpátrica, que é uma outra que também quer bastante, simpátrica, especiação simpática, que aí, dentro da simpática, não existe o isolamento geográfico. Então, eu tenho características que surgiu dentro da mesma população, só que essas características deixou um indivíduo mais alto que o outro, ou o aparelho sexual mudou um pouquinho, e aí formou um isolamento reprodutivo, então a simpática vai formar um direto aqui, aqui, primeiro forma o isolamento geográfico, para depois formar o isolamento reprodutivo. Aqui, eu tenho o isolamento reprodutivo, seja alguma coisa que mudou na gameta, aí pode ser pré-zigótico, pós-zigótico, o zigoto ele fica inviável, nasce estéreo, ou pode ser pré-zigótico, não consegue fecundar, não consegue copular, não consegue atrair, por causa de características que foram surgindo, então acaba que vai surgindo indivíduos diferentes, dentro da população sem isolamento geográfico. Na alopátrica, eu vou ter esse isolamento geográfico, então aqui não existe fluxo gênico, uma outra palavra importantíssima, aqui dentro das palavras, aqui ó, fluxo gênico, gênico, o que é um fluxo gênico? Por que a gente deixa a população homogênea? Porque vai misturando material genético, se eu separo essa população, eu vou formar duas novas populações que com o tempo elas podem se formar espécies, podem chegar a ficar diferentes entre si, porque não está tendo fluxo do gênese, não há fluxo gênico, então com o tempo vai surgindo espécies novas, porque não está misturando com o de cá e aqui está mudando, aqui também pode mudar, porque só tem mais uma cor de pincel, então aqui vai surgindo características novas que não vai misturando com o cá, porque não está tendo fluxo gênico, então dentro de áreas muito desmatadas, igual a mata atlântica, que ela hoje só resta 7% do que um dia foi, é um bioma extremamente fragmentado, então existe a ideia de corredores ecológicos, justamente para quê? para aumentar o fluxo gênico e evitar que essas espécies isoladas entrem em extinção, porque o fluxo gênico é muito importante para a população permanecer forte, se eu separo e deixo a população bem pequenininha, sem fluxo, com o tempo a população vai enfraquecendo e pode entrar em extinção, então os corredores psicológicos são muito importantes, tá? Então isso é tudo dentro aí do conceito de seleção natural, a gente tem também a deriva genética, o que que significa só para a gente finalizar, a deriva genética, então enquanto a seleção natural ocorre com características que o indivíduo possui, que são favoráveis às condições do meio ambiente e aí ele sobrevive, então eu estou selecionando naturalmente as características mais favoráveis, correto? Então a diferença para a deriva genética é que, o que que é um barco a deriva genética? O que que é um barco a deriva? Um barco sem rumo, então não tem um rumo, na seleção natural tem um rumo, na deriva genética não tem rumo, por exemplo, eu tenho aqui uma árvore e aqui nessa árvore eu tenho borboletas, mariposas, né? Brancas e mariposas escuras, brancas e escuras, brancas e escuras, tá? Seria seleção natural e a árvore é mais clara, seria seleção natural se os passarinhos viessem e comessem essas mais escuras porque estão mais visíveis sobre as brancas, seria seleção natural. Mas no caso do exemplo de deriva genética, que é uma coisa que ocorre sem rumo, é por exemplo, eu vim aqui de forma aleatória, tá? Eu tô enxergando as duas, eu não sou um passarinho, eu enxergo bem, eu tô vendo as duas, então de forma aleatória eu vim aqui com baigão e matei mais a quantidade das brancas de forma aleatória e sobrou mais pretas e essas pretas vão se reproduzir, vão produzir descendentes com esse gene para coloração preto. Então isso é uma deriva genética, um grande exemplo é queimada, a queimada não escolhe quem vai matar, ela mata onde o fogo passa, então a queimada é um grande causador de deriva genética, vai selecionar ao acaso os genes e quem sobreviver vai passar aqueles genes que sobreviveu ao acaso, não necessariamente selecionando ali, ok? Então a gente finalizou alguns conceitos de evolução para você que vai fazer a prova do CFO aqui de Minas Gerais, né? Muita informação boa, extremamente importante para você poder fazer a prova, eu deixo aqui o meu abraço para você que assistiu até o final, se você esteve aqui até o finalzinho, por favor, compartilha essa aula, curta, né? Mostra para todo mundo que você sabe que está precisando de estudar, que está precisando de ganhar aí uns 7 mil reais no mês, então compartilha, tá? Um grande beijo para você, um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!